Agora chegamos naquela parte do vídeo que nós vamos fazer o desenvolvimento do mapa do ano novo astrológico para os 12 signos. Um ponto que eu não conversei ainda, mas que falo agora, é que nós temos exatamente no momento do ano novo astrológico aqui para o Brasil, nós temos o signo que rege a energia do ano novo astrológico sem cúspides, isso se chama na astrologia signo interceptado. E essa energia impacta todo mundo, exatamente no momento do ano novo astrológico, esse signo está solto e também, isso eu vou tratar de uma forma um pouco mais profunda, exatamente no momento do eclipse, no dia 25, também no signo que no ano novo astrológico está sem cúspides. Então, esse momento que nós chamamos de signo interceptado, representa que todos nós, neste eixo, na verdade, que todos nós temos a possibilidade de um início de ano um pouco desfocado, tipo aquela impressão que muitas coisas que a gente procura ter êxito na nossa vida, não vai estar fluindo, vai estar um pouquinho desfocado, ou vou utilizar a mesma palavra, desconectado, então essa energia estará presente. E também no momento da lua cheia, onde teremos o eclipse segunda-feira, nesta mesma edge nós temos esse fluxo. Então, a recomendação para todos a partir dessa semana é muita atenção. Vamos pegar todas as nossas ideias, anseios, vontades, vamos procurar aterrar essa energia, não deixar como uma força muito solta. Então, é uma semana, como nós conversamos, de muita seriedade, porque representa o ano novo real, é um momento muito interessante para a gente colocar os pés no chão e não deixar as experiências externas tirarem todo o foco das nossas verdades internas. Então, esses pontos que eu comentei aqui, afetam a todos nós. Mas agora, no desenvolvimento, eu não vou utilizar a parte correspondente à cusp de signos interceptados, vamos conversar diretamente com o desenvolvimento da mandala, a partir do signo ascendente de 2024, que vem trazer essa chamada para nós. Mas vamos lá, quem é esse signo que é o signo inicial? Como eu mostrei para todo mundo, é a energia de Capricórnio. E o seu regente está exatamente no setor 3 junto de Vênus. Então, vamos conversar agora com a energia direta dos Capricornianos. Capricornianos, o que eu recomendaria para vocês? Sendo que vocês representam o signo ascendente, ou o signo que dá o primeiro passo em relação à energia do ano novo astrológico 2024, com toda essa renovação astral que está nos impactando, é o momento de você ver realmente o que está dentro de ti, com muita amorosidade. Ou seja, o que é esta amorosidade? O seu amor próprio. O que realmente vibra dentro de você, que você fala, agora chegou o momento da seriedade, é o momento de eu ir atrás daquilo que realmente importa na minha vida. Então, Capricornianos, vocês que trazem esse DNA forte em relação a ser o primeiro signo no momento do ano novo astrológico, é o momento da iniciativa do primeiro passo, rumo ao que verdadeiramente está dentro do seu coração, com muita seriedade. Porque, repito, vocês representam o signo número 1 nessa renovação astral, e o seu regente, que é Saturno, está junto de Vênus. Então, expresse, dê o primeiro passo, colocando verdadeiramente o que você busca na sua vida. Não dá para segurar mais. É um momento agora, especialíssimo do ano, que tudo que você programou, que você fala, não, isso eu vou fazer, isso é importante na minha vida. A iniciativa depende de você, não fique esperando que os outros venham começar, sabe aquela coisa, eu vou aguardar isso, eu vou aguardar aquilo, não. É o momento de simplesmente você ver que energia é essa que está forte, firme e viva dentro de ti, e realmente dar o primeiro passo para conseguir dar um rumo, um foco, um direcionamento para aquilo que é verdadeiro dentro do seu coração. Lembre-se, o seu regente está junto de Vênus no momento dessa renovação, e você é o primeiro signo. Então, o primeiro passo, a iniciativa, essa é a palavra, a iniciativa tem que partir de ti. Então, é um momento de coragem, é um momento de arrojo, é um momento de viver verdadeiramente aquilo que pulsa dentro de ti. Mas nunca esqueçam, sendo que Vênus está juntinho ali de Saturno, o seu regente representa que vocês têm que seguir as verdades do seu coração. Não negue isso. É um momento especialíssimo, após todo aquele tempão que o Plutão ficou em cima do seu signo e agora em 2024 libera, é um momento de vocês terem essa coragem, esse arrojo, e principalmente a iniciativa de viver o que realmente vocês querem conquistar a partir dessa renovação astral. Arrume tudo, não fique com essas energias todas bagunçadas, não. É um momento de coragem e viver as suas verdades. Agora nós vamos falar de quem? Ainda voltando para a energia do mapa do ano novo astrológico, o segundo signo, novamente, não estou olhando aqui, cuspe, dizia, etc. Nós temos a força de Aquário, que está aqui com a energia de Plutão logo no comecinho. O que eu diria para todos vocês, aquarianos, é um momento extremamente auspicioso de vocês aceitarem todas as transformações que são necessárias serem vividas por você, seja qual for o tipo de experiência que esteja presente, que necessite desse renascimento, ter a coragem de viver um recomeço ou uma transformação, um renascimento, estabelecer bases realmente sérias, bases que tragam para todos vocês uma possibilidade maravilhosa de você firmar na sua vida o que é importante. Não adianta você ficar com teimosia, tipo, ah, isso eu já tinha que ter mexido, já tinha que ter trabalhado, esse renascimento, mas, sabe, eu não quero mexer para não piorar. É o momento de vocês trabalharem esse poder do renascimento com muita coragem. Isso se estende por todo 2024. Com isso, você estabelecer bases verdadeiras. Não adianta vocês ficarem com coisas enraizadas que não têm nada a ver com vocês, porque essa energia do Plutão que chegou esse ano vai machucar. Então, seja qual for o tipo de experiência que você está, você fala, isso não é verdadeiro, isso não tem base, isso não tem estrutura, isso não condiz mais com o que eu quero na minha vida. Chegou o momento do renascimento. É isso que o Plutão está pedindo. Mas, com este renascimento, você estabelecer uma fundação bem feita. Sabe a casa que a gente constrói? Casa, prédio, não importa, qualquer construção, ela pode ser linda, mas se ela não tiver uma fundação, uma estrutura bacana, nada rola e vai chegar um momento e esta casa ou esta construção vai ruir. Pense nisso na sua vida. Não dá mais para ficar segurando. O ano novo astrológico veio para cobrar isso de vocês. Agora, o signo que cai de acordo com a mandala, como o signo número 3 que vem na sequência. Nós temos a energia de peixes. A força dos piscianos está exatamente com o regente do ano, este fechamento de Netuno e a presença de Vênus. O que representa esse setor 3 para a energia dos piscianos. Vamos lá. Piscianos, eu recomendaria para vocês, é o momento de renovação do conteúdo. O que seria o conteúdo? O seu conteúdo vibracional. Quais são as informações que verdadeiramente você tem? O que você aprendeu em relação a tudo que você está vivendo agora? Porque na nossa vida, piscianos, quando a gente pensa nela, em relação a todas as experiências que a gente passa, nós temos que entender que tudo é aprendizado, seja na dor ou no amor. Então, o quanto você aprendeu, o quanto você assimilou, agora você tem seriedade de compreender o que deve fazer parte do seu conteúdo e o que deve ir embora. Agora, o que representa esse conteúdo? Informações desconexas. Onde você, de repente, traz dentro de ti forças que não têm nada a ver com a sua vida. Quando você percebe, pô, eu potencializei tanto isso na minha vida e não estou tendo resultados, é porque chegou a hora da renovação do seu conteúdo. Novos cursos, novas sintonias, novas forças de você entrar assim, que seja até mesmo no mundo virtual, não potencializar mais negatividade, procurar potencializar dentro de você um mundo que verdadeiramente você quer e expressar isso. Sabe o que vocês devem prestar muita atenção? O que vocês deveriam ter falado e vocês não falaram? O que vocês deveriam ter expressado e vocês não colocaram isso para fora? O que vocês seguraram, etc. Ou, de repente, o que você falou demais e agora você se arrepende? Pô, se eu tivesse segurado um pouquinho, não tivesse expressado esse tipo de energia que está dentro de mim, é o momento de vocês equalizarem isso. Vocês já receberam todos os tipos de informações em relação ao que realmente deve fazer parte de ti ou não. Então, é o momento de vocês renovarem o seu sentido vibracional. Sabe aquela coisa? Ah, vira e mexe, eu estou envolvido em determinado assunto e isso me coloca para baixo, isso não me deixa legal. Cara, se isso só te coloca para baixo, então é o momento de você mudar o foco da sua comunicação, a forma que você coloca o seu conteúdo nessa experiência que não está legal, para que ela se renove. Depende de você, você tem esse poder da comunicação. E lembre-se, Saturno está aí de uma forma compromissada, séria, disciplinada, a força, o dom da palavra. Mas também, não esqueçam, como eu falei no início, de renovar isso. Porque como você vai ter um resultado diferente com o que você expressa? Se não está legal e tem que ser diferente, você tem que renovar também o seu conteúdo. Procurar conexões com coisas legais, como eu já disse, no sentido virtual ou presencial, os livros, os grupos que você faz parte aqui nas redes sociais, as pessoas que você se envolve, tudo isso você tem que renovar. Então procure ter atenção em relação a isso. Vocês têm esse poder, mas essa energia só terá um resultado exterior se ela estiver bem resolvida dentro de ti. Esse é o conteúdo vibracional. Então se não está legal, muda. Esse setor 13 é o setor da mudança, assim, vibracional, com uma rapidez incrível. Mas vocês simplesmente têm que saber o que vocês buscam. E se não está legal em relação a essa busca, você tem que mudar essa vibração. O que está bacana, mantém. E projete, coloca isso para fora, demonstrando a satisfação do que você está vivendo. Então é um momento extremamente legal, mas isso deve ser analisado com muito critério e cuidado por vocês. Agora nós vamos conversar com quem? Com o signo que caiu no quarto setor. É o signo que recebe o Sol e o Ano Novo Astrológico, que são os arianos. Onde nós temos o Sol, Mercúrio, a cabeça do dragão, Quirão, tudo isso cai no setor 4. Então o que isso representa em relação à força dos arianos? Arianos, o que eu posso dizer para vocês? Esse setor é um setor importantíssimo de análise pessoal. Como assim? É um momento, vocês que representam normalmente um pulso de correr atrás, de chegar onde vocês querem, com bastante vigor e energia, segura a onda um pouco. A sua força, a partir desse Ano Novo Astrológico, está nesse recolhimento, nesta autoanálise dos seus sentimentos, de todos os aprendizados que as emoções das experiências te trouxeram. Então é um momento de muita reanálise, nem digo análise, reanálise, analisar novamente tudo o que você viveu, quais são os sentimentos que estão presentes aí. É um setor de muita força emocional. Então, a partir do Ano Novo Astrológico, essa força, essa renovação astral vem principalmente no sentido emocional. Se você deixar crescer dentro de você a força emocional no sentido desfocado, de brigar, de discutir isso, você vai ter uma força incrível. Mas vai ser para projetar isso nas experiências. E às vezes, não é isso que verdadeiramente você quer. Então é o momento de você dosar com muito cuidado com todos os aprendizados e este recolhimento e esta reflexão, como você vai utilizar essa intensidade emocional. Então, como vocês têm esse ponto de libertação que representa a cabeça do dragão junto com o sol que chega aí inaugurando o Ano Novo Astrológico, procure utilizar os seus sentimentos projetados com emoções bacanas, emoções legais, emoções que são vistas por todos, principalmente no sentido da intensidade do bem, do bom, do belo. Então procure utilizar esta força, esse crescimento emocional nesse sentido. Vocês têm tudo para conseguir resultados bacanas. Mas, se você deixar sentimentos que estão aí dentro te remoendo, te deixando triste, é o que você vai expressar também. Então a expressão emocional é a força que vem para vocês agora. tudo vai depender única e exclusivamente como você vai direcioná-la. Então sempre que você perceber que de repente você está cultuando ali sentimentos, você está remoendo coisas do passado, esquece isso. Vocês têm a força de ares, o sol chega aí com esse novo impulso. Então procure colocar isso nas experiências como uma expressão emocional novamente. Essa é a chave bem resolvida, tipo eu aprendi, vou jogar amor, vou jogar energias boas. vocês têm esse poder, vocês só têm que aprender a dar um direcionamento legal em relação a isto. Se deixar o lado complicado fazer parte, é isso que você vai projetar. Então trabalhe suas emoções junto dos seus sentimentos. Agora nós vamos falar de um signo que cai no setor 5. Nós estamos falando agora dos taurinos. Os taurinos recebem esse influxo aqui com uma energia muito boa junto do ascendente. e o regente de vocês está em um signo de água e o Júpiter e o Urano está aqui a mil por hora. O que representa isso? Vamos lá. Vamos agora falar de uma forma direta com os taurinos. O que eu poderia dizer para vocês, taurinos? É o momento que a primeira pergunta que você tem que fazer para ti agora em relação a esta renovação astral do ano é tipo eu estou feliz infeliz ou eu estou infeliz? Quando você pensa, medita, reflete em relação às suas prioridades o que expande dentro de você felicidade, amor, alegria, prazer de estar vivendo as experiências ou vem exatamente o contrário? Você se sente muitas vezes bloqueado, você fala pô eu não consigo colocar a minha energia do jeito que eu quero, então a felicidade e o prazer não estão presentes dentro de mim. Esta renovação astral que chega agora com um ano novo astrológico colocando vocês no quinto setor o que está pedindo é justamente que você cure isso dentro de ti. Que você consiga expandir mesmo nos momentos mais desafiadores novos caminhos onde você pode surpreender as situações que não estão legais com uma felicidade que ninguém acredita. Pô, como é que essa pessoa pode estar bem? Sabe aquela coisa? eu tenho esse hábito vou até ensinar uma dica pra vocês aqui no Brasil a gente tem aquele hábito e aí, tá tudo bem? a gente não tem? como é que você está? você está bem? está legal? as pessoas quando não estão bem ah, sabe não está muito legal não por causa disso cara, eu costumo dizer o seguinte eu estou sempre bem e às vezes as pessoas mais íntimas sabem que de repente eu estou passando por um momento um pouquinho desafiador mas como você está bem? estou sabendo o que isso e aquilo cara, eu tenho que entender que se eu estou vivendo isso é porque isso é necessário para a minha evolução então eu não vou fazer com que isso tire a minha alegria de viver a minha felicidade de viver então vocês têm que procurar o Júpiter está aí junto do Urano expandir de uma forma surpreendente por mais desafiador que esteja a experiência principal que você esteja vivendo nessa semana você tem que expandir uma coisa legal uma coisa bacana sabe aquela coisa pô, essa pessoa é autoastral deu para entender o que representa esse setor? essa pessoa é autoastral na brincadeira ainda com vocês normalmente aquele que chama mais atenção não é o mais bonito etc pode ser até num primeiro momento mas é aquele que tem um astral bom eu sinto uma energia boa então vocês têm que procurar cultivar isso lembre-se disso que eu estou falando se o Júpiter está aí vocês têm essa possibilidade de expandir isso nesse setor que vocês caíram no ano novo astrológico expandir uma energia boa expandir uma energia alegre uma energia que te dá prazer de viver a experiência por mais desafiador que ela seja sabe, está desafiador ok, vamos lá vamos sentar vamos trocar uma ideia vamos resolver isso vamos colocar isso numa energia bacana para que todo mundo se eleve vocês têm esse poder então se você deixar a energia voltada mais para aquela coisa de ficar com um baixo astral perder o brilho perder a criatividade de vocês onde você fica apagado mas vendo os problemas ali a coisa fica difícil então é o momento seja qual for a experiência de você começar a trabalhar principalmente nessa semana esta sublimação astral alegria prazer amor de estar vivendo a experiência se você está nela e você escolheu estar nela é porque ela é importante para ti e não vai ser energia para baixo que vai fazer a coisa sublimar é o momento de vocês pensarem nisso vou pegar essa experiência que é importante e vou colocar energia de amor e prazer para que ela se recicle e a minha força pessoal chegue com tudo com brilho e com criatividade agora nós vamos falar com o signo que caiu no sexto setor da mandala nós vamos falar com os geminianos e o regente de vocês geminianos está junto com a cabeça do dragão o que representa isso pra vocês geminianos vamos trocar uma ideia a primeira coisa que todos vocês tem que ter em mente é que este sexto setor que vocês caíram aí na mandala astrológica representa diretamente o setor da organização o setor do trabalho então chegou um momento tendo que o regente de vocês como eu disse Mercúrio estar junto de um ponto kármico de libertação de você se libertar de tudo que está bagunçado de tudo que não está legal de tudo que está desorganizado sabe aquilo tipo pô isso não está andando eu gostaria que isso diariamente representasse um fluxo bacana uma energia legal a ser vivida na minha vida e de repente você olha ali você fala pô isso não está fluindo isso está bloqueado é o momento de você colocar ordem não adianta nada esta é a libertação do ponto kármico que está ali em relação a sua energia pessoal nesse setor é o momento de vocês trabalharem esse mercúrio que está juntinho ali que é o seu regente no sentido de você falar isso é prioritário isso realmente interessa na minha vida está bagunçado então dou um tempo em relação a tudo e foco a minha energia nisso que é importante olha a dica que eu estou falando normalmente vocês de gêmeos gostam de fazer mil coisas ao mesmo tempo continue mas não deixe de fazer todo dia aquilo que é importante conseguirem entender o que essa renovação astral traz não adianta você deixar aquilo que é importante de lado de vez em quando porque tem outras coisas importantes você tem que se libertar dessas forças que de repente consomem o seu poder de ação e realização e focar naquilo que realmente é importante então é um setor de foco é um setor de análise e é ali que você tem que organizar tudo colocar cada coisa no seu lugar isso não está funcionando tem outro lugar que isso funciona então vamos colocar isso aqui é aquele lance de você conversar dialogar com a situação que é prioritária e organizá-la e a dica principal você tem êxito em relação a esse ano se você tratar a sua ou as suas sem muitas obviamente já chamei a atenção de vocês estas coisas que são prioritárias diariamente você coloca um pouquinho de energia ali ah mas eu não tenho nada que é prioritário mas veja o que é prioritário a partir dessa semana o sinal vem e coloca a sua energia em relação a isso vocês podem ter resultados fantásticos com essa renovação astral sendo que vocês caíram exatamente nesse setor que pede esta organização com realização meditem em relação a isso que eu troquei essa ideia com vocês agora nós vamos falar do signo que caiu no sétimo setor nós estamos falando dos cancerianos que são regidos pela lua que está no signo posterior a vocês o que que isso traz para vocês cancerianos vamos conversar sobre isso eu diria para todos vocês a primeira coisa que vocês devem questionar quem está com vocês de uma forma séria as suas parcerias os seus relacionamentos você vê seriedade tanto da sua parte como também dessas pessoas que vocês se envolveram uma coisa legal bacana falou fez existe compromisso às vezes as coisas se tornam desafiadoras mas juntos olha juntos como é uma parceria uma associação juntos a gente acha caminhos e a gente segue adiante a lua está crescente nessa semana então o que cresce de você estar com pessoas legais pessoas bacanas e você também é bacana com eles em relação a tudo que vocês se comprometeram ou não existe comprometimento olha o lado complicado lembra da lua que está no signo posterior vocês têm a condição de ver tudo agora a partir do ano novo astrológico então tudo que não cabe mais na sua vida parcerias associações que não tem nada a ver contigo que não estão vivos presentes podem ser demonstrados vocês podem enxergar o que seria isso de repente aquela parceria aquela associação aquele relacionamento pode ser um relacionamento afetivo também isto é uma parceria e uma associação de repente aquilo não está legal você vai enxergar todos os pontos que você tem que incidir se você ainda quer ficar nesse relacionamento para que a coisa flua como também todos poderão enxergar quem verdadeiramente você é nas parcerias e associações então é momento de você questionar com muita seriedade quem você quer que esteja com você neste ano que é regido por saturno tem seriedade nos relacionamentos tem compromisso tem disciplina falou fez ou é uma coisa muito solta cheio de joguinhos cheio de interesses que você fala isso não cabe mais na minha vida então todos vocês cancerianos tem a possibilidade de ver isso a partir dessa semana observem esse crescimento e se existe um relacionamento onde todo mundo colabora com todo mundo obviamente inclusive vocês ou se existem joguinhos manipulações e etc se isso não caber mais é o momento de vocês repensarem se esses relacionamentos devem estar ainda na vida de vocês procurem estar em sintonia com tudo que pode ser revelado agora nós vamos falar com o signo que caiu em oitavo na mandala que junto com a lua um signo que traz uma proeminência em relação a essa semana estamos falando dos leoninos leoninos o que representaria essa força do oitavo setor em relação a vocês no ano novo astrológico é o momento de renascimento a renovação astral sendo que vocês são regidos pelo sol está exatamente no signo que inaugura o ano novo astrológico então é o momento de renascimento o que seria renascimento nascer novamente mas você quer nascer cheio de coisas na sua mochila na sua bagagem que não agregam nada ou você quer renascer de uma forma bacana estando nas experiências com pessoas e tudo mais que realmente tem a ver com você ou ainda todos assuntos mal resolvidos coisas que não tem mais nada a ver contigo junto de ti então é o momento vamos lá um momento de faxina astral em relação a sua vida sabe determinadas experiências que de repente desde o começo do ano ou mais por que não estão presentes na sua vida você fala pô isso aí já está drenando a minha força e a minha alegria pessoal chegou o momento de eu deixar isso de lado passou a hora de você questionar isso e se não mais te alegra deixa de lado não gasta mais energia com isso entenderam o renascimento e os assuntos e as coisas que você tem que levar na sua mochila que representa você a sua energia pessoal e essa renovação astral então é o momento de você faxinar isso de você lavar a sua alma em relação àquilo que não agrega a renascer tem que deixar ir o que tem que ir para ficar com o que tem que ficar e quem tem que decidir o que tem que ficar e o que tem que ir é você então vocês que representam um signo de fogo um signo de força um signo de brilho de criatividade de talento o que adianta você continuar desperdiçando a sua energia pessoal naquilo que não está trazendo mais um fluxo bacana na sua vida é o momento de você questionar isso de você colocar a sua energia pessoal e se você ver que não tem jeito que isto não tem de repente mais uma convergência com o seu ser deixa ir se desliga deixa ir embora ah não é possível tudo é possível ah é muito importante não posso então incida com bastante força para que você consiga recuperar o seu prazer e sua alegria de viver a experiência se não tem mais jeito que adianta ficar isso ser humano é o único reino que segura coisas desgastadas o animal troca de peles de pelos o próprio reino vegetal as folhas caem o próprio mineral se recicla o ser humano não ele segura coisas que já deveriam ter ido então este é o grande dilema para vocês já para aquilo que vocês gostam vai com tudo intensidade intensifica com o seu brilho e com a sua energia pessoal que você tem tudo para deixar isso ainda mais lindo mais gostoso e mais legal de viver mas para você ter essa força tem que deixar ir o que tem que ir dica dada agora vamos falar do signo que caiu no nono setor estamos falando diretamente dos virginianos que estão com a força de Lilith aí qual é o grande questionamento para vocês virginianos vamos lá virginianos quando você pensa no novo astrológico tal que bacana tem uma renovação astral no ar você sente que você pode conquistar novos horizontes você sente que através da sua energia pessoal você pode ter novas conquistas você pode ter atualizações libertações daquilo que você busca e almeja o que eu recomendaria para vocês que aí Lilith te vence e te acorrenta tudo que você gostaria de conquistar novos horizontes novas realidades novos pontos de vista em relação à experiência a renovação astral mesmo se conectar com ideais mais amplos onde a sua cabeça se abre se sente mais livre assim como seu coração quando você vê isso nos assuntos que são mais importantes você se sente aprisionado aí a Lilith te segurando vamos por exemplo você está num relacionamento onde num relacionamento se ele vai evoluindo aí o casal em si começa a projetar novas ideias novas coisas novas conquistas depende de você estar num relacionamento ali que você não sente que ele se atualiza que ele não progride essa palavra é muito boa para o seu setor agora no ano novo astrológico ele não progride ele está enterrado ele está empacado é o momento de você incidir a sua energia porque se você ficar com esses assuntos que são importantes agora a partir do ano novo astrológico nessa semana ainda apostando nessas renovações neste upgrade nessa forma de evoluir de se atualizar de conquistar novos horizontes e você percebe que ali é sempre uma âncora que te segura eu acredito que este tipo de experiência deve ser questionado por vocês o que é pedido para vocês nesse ano novo astrológico são novas conquistas novamente novos horizontes novas possibilidades libertações conexões diferenciadas você se renovar tudo que te amarra tudo que te segura tudo que toda hora quando você sente essa progressão essa vontade de novas conquistas de repente as experiências da vida ficam te segurando chegou o momento de você procurar se libertar disso não adianta nada você ficar apostando na sublimação dessa Lilith que já está aí há um bom tempo te dando vários ensinamentos apostando que ela vai se resolver por si só porque ela não vai só quando você conseguir pegar ela abraçar é simbólico isso e falar eu quero ir pra frente então você está aqui você vai junto comigo demonstra que você tem força e coragem pra isso esse setor representa isso essa liberdade essa energia espontânea de conquistar novas coisas de quebrar limites isso quebrar limites mesmo que tenha que levar a Lilith aqui se de repente você já vem trabalhando há um bom tempo ela está como parcerona aí mas quem vai saber isso é você e suas experiências então finalizando conquistas de novos horizontes e novas conexões tudo que te amarra e te segura tem que ser trabalhado ou vai junto com você ou chegou a hora de quebrar o grilhão acredito que deu pra entender né tudo está aqui na sua mente e no seu coração agora vamos falar do signo que caiu no décimo setor lá em cima o signo que terá exatamente o eclipse segunda-feira que está ali com a cauda do dragão nós vamos conversar agora com a energia dos Librianos Librianos o que eu diria pra vocês o ano novo astrológico colocou vocês no meio do céu aquela energia que está lá em cima tal só que junto de vocês está um ponto de aprisionamento que representa a cauda do dragão então vamos lá quando você pensa nos seus objetivos e nas suas metas principais que você definiu de repente desde o ano novo profano que ocorreu no dia primeiro de janeiro você falou não, esse ano eu vou fazer isso eu vou me dedicar será que está tendo um desenvolvimento legal esse setor como eu sempre falo o zênite ou o meio do céu ele representa a subida da montanha você está subindo a sua montanha você vai encontrar o mestre que está lá em cima estou falando de simbolismo que é a sua própria energia pessoal rumo ao que nós chamamos de sucesso você vai encontrar isso ali no cume da montanha falar cheguei eu cheguei aqui venci estou forte firme estou trabalhando isso aquilo que eu determinei que é importante na minha vida que é meu objetivo minha meta principal eu estou sério disciplinado às vezes escorrega um pouquinho na montanha mas eu continuo subindo ou vira e mexe você desiste você fala não isso está chato não tenho mais seriedade não tenho mais paciência para tocar isso adiante cuidado que isso representa aquele ponto que eu falei a cauda do dragão que está te puxando para baixo é o rabo preso do dragão então chegou o momento de você falar cara isso é importante então agora olha as palavras para vocês é um setor extremamente saturnino que vocês caíram que representa o meio do céu não eu vou ser mais sério mais comprometido em relação a isso que é importante da minha vida vou abraçar de vez por mais desafiador que seja e vou vencer todo e qualquer aprisionamento então é isso é importante estar vivo aí dentro de ti então cara abraça vai forte vai firme vai adiante escorregou levanta e continua em frente porque se você ficar naquela não agora está estou me cansando essa experiência já não está mais legal vai arruma uma distração momentânea mas isso fica aí pulsando você está sendo vencido pela cauda do dragão então é o momento dessa seriedade dessa disciplina daquilo que é importante novamente as palavras seriedade e disciplina se é importante e daqui a pouquinho segunda-feira que vem dia 25 a lua cheia eclipsada vai cair exatamente em cima de vocês então trabalha nessa semana para transformar isso num impulso maravilhoso a partir da próxima segunda porque senão mais cobrança pode vir ficou a dica mas vocês conseguem porque eu confio em vocês na verdade confio em todo mundo vamos pra cima agora nós vamos falar do signo que caiu no penúltimo ou no décimo primeiro setor nós vamos falar dos escorpianinos o que o décimo primeiro setor traz para os escorpianinos vamos lá escorpianinos eu recomendaria para todos vocês que vocês procurassem entrar em sintonia principalmente nessa semana de renovação astral para você estar envolvido nos grupos que realmente tem a ver com a sua sintonia pessoal o que seria isso vamos supor de repente é uma semana importante para todos nós que gostamos desse meio mais místico tal a gente sabe que tem um influxo astral novo mas aí quando você vê nessa semana você está junto de grupos e pessoas tanto no sentido virtual como também no sentido presencial que não tem nada a ver contigo sabe os assuntos não batem as ideias não tem nada a ver contigo às vezes pode ser até um tapa na cara nessa semana sabe eu pensei que este grupo era amigo era fraterno era legal e aqui eu só vejo de repente uma energia desfocada com os meus propósitos se não tem nada a ver com você o que você está fazendo ali então a grande chamada para vocês com essa renovação astral já passou da hora de vocês procurarem grupos que realmente existe uma afinidade grupo onde todo mundo colabora com todo mundo onde todo mundo ensina e todo mundo aprende uma colaboração mútua verdadeira vamos colocar essa palavra amigos amigos de verdade amigos que trabalhem junto de ti aquela sintonia com o que na verdade todo mundo busca isso que forma um grupo se você de repente estiver sintonizado nessa semana de renovação astral com grupos que você se sente um peixe fora d'água que você fala não tem nada a ver comigo o que eu estou fazendo aqui tem mais jogo tem mais manipulação energias que não correspondem com os meus valores você está perdendo tempo aí então a grande chamada do ano novo astrológico representa exatamente você estar com a sua galera com a sua turma como eu disse tanto no sentido virtual como também presencial já passou da hora de você achar que realmente faz parte da sua vida nesse sentido social coletivo que a gente escolhe fazer parte família não tem jeito a gente cai naquela família gostando dela ou não a gente tem aprendizados ali a serem vividos nesse setor que você caiu representa diretamente a sua escolha pessoal então esteja com quem agrega no sentido de você colaborar e também receber as colaborações aí é um grupo de verdade junto com seus ideais éticos e fraternos acredito que a dica foi dada né agora o signo que ficou por último nessa semana nós vamos conversar com os sagitarianos que representam o signo que no mapa do ano novo astrológico caiu no décimo segundo setor então vamos conversar agora com os sagitarianos o que o décimo segundo setor traz para vocês sagitarianos o décimo segundo setor como eu gosto de dizer é um setor de muita assimilação ou seja ele é o último mas como eu sempre falo em relação a esse setor os últimos serão os primeiros todos os onze setores já foram trabalhados então é um momento de assimilação onde você fala assim olha isto aqui eu compreendo essa palavra também é muito boa para o décimo segundo setor compreensão onde você tem a visão do que realmente as coisas são então você olha você fala eu compreendo esse tipo de experiência e isso eu permito que faça parte do meu ser como um ensinamento que vai ficar como uma força que vai para cima uma força que me eleva que me sublima que gera idealismos bacanas energias legais como também aquilo que não serve você não sabe eu não quero levar isso dentro de mim mas fica o aprendizado de que aquilo não serve que aquilo não agrega que aquilo não faz parte da sua jornada então poderia poderia dizer que é um momento de separação do joio do trigo de bastante observação de bastante assimilação onde você cria o seu poder interior a sua energia pessoal no sentido de você falar isso eu escolho fazer parte de mim e o que não faz parte de mim fica como aprendizado mas não comigo cada qual no seu rumo seguindo o seu caminho aí tem muita gente que fala de repente alguns sagittários ah mas isso não tem jeito tal claro que tem você pode conviver do lado daquilo que você não concorda mas não permita que as vibrações contrárias aos seus propósitos façam parte do seu conteúdo interior conseguiram entender agora por isso que eu falo que é uma semana de compreensão onde você consegue ver claramente é 12º setor é maravilhoso gente que fala como setor oculto oculto porque você coloca dentro de você e às vezes você guarda e nem percebe então é o momento de guardar o que serve o que não serve deixa pra lá ficou como aprendizado o problema desse setor é você continuar através do que você compreender que você terá a partir do ano novo astrológico essa compreensão ficar criando um monte de autossabotagem dentro de você que sempre vai minar as suas forças e suas energias durante 2024 ano de saturno onde vem cobrança aí as gavetas vira e mexe serão abertas para você ter que retrabalhar retrabalhar porque você já tem essa oportunidade a partir dessa semana de trabalhar e continua permitindo autossabotagens então separa de novo finalizando com vocês esse joio do trigo vocês têm essa possibilidade a partir dessa semana então novamente as duas palavras para vocês meditarem compreensão novamente do que eu quero e do que eu não quero e assimilação de aprendizados daquilo que só trouxe aprendizado mas de firmar dentro de você aquilo que vale a pena medite isso em qualquer experiência da sua vida então é isso galera estas são as forças projetadas para os 12 signos nesse momento de intensa renovação astral que vem agora com o ano novo astrológico e aí e aí Tchau.